Presidente Partido Sinarte considera equipa sucesso Kandatu Balonghahu usa a democracia lá do Irdalang. Presidente Partido Sinarte considera equipa sucesso Kandatu Balonghahu ha la promesa o Iwenh no ameaça o de açai no troca funcionario nebe hatenei serviço, tambane sanana considera a haloxirané sesona Kandatu Democraciam. Em vez de defender ni a tal saída venira saia presidente promete a pato barbara. De ne laus democracia, de ne laus democracia. I de nema que acontece da dao agora i a goberno nára ne. A saem nebe hatenei serviço, hatáme sannei a mano. Nebe hatenei serviço. Ihabib Magnemos, Rozi Rutia Globato Hateten, apoio nebe ni a fob bazuze Ramos Orta, tambahare ba sanana no dar continuador presidente Nicolao Lobato. Maun Ramos Orta, tamba ni a lo semacelo. Primero, ane lua. Ulu, bota monto, estudia monto que soy bada. Tobol. Ulu. I 74, 75, Ramutu. Funda SDP, Fretilic. Raul de Cidre apoia candidato nebe, maun bolsonana. Ili, liu-se partido CNRT. Tamba maun bolsonana, no semacelo. Ni a continuador presidente Nicolao Lobato. Né facto histórico. Contra factos, nao há argumentos. Ida né, makalia los. Ia minicampanha ne, marca presidencia mos, auxilia de partido aliado Sira, Hanesan, presidente PD, Mariano Asanam Sabino Lopes, presidente PUDD, Silvestre Sufa, secretario-geral PDRT, Anicleto Ferreira, no movimento apoiante Sira. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, XMN. Juviel da Costa, 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 Juviel da Costa,